Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós Eu ainda consigo ouvir sua voz me dizendo o que eu já sei Tudo tem um começo, enfim, eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir pra que possa tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me perco em suas memórias Vejo o espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Vejo os olhos me pegando o tempo Pra mim não acabou Tudo tem um começo e um fim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Quando eu me perco em suas memórias Vejo o espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Vejo os olhos me pegando o tempo pra mim Sei que você vai seguir Mas eu não vou desistir Eu espero que você se entregue nesse amor Sei que você vai seguir Mesmo com a dor vai lembrar de mim Hoje eu vejo que não consigo entender O que houve entre nós Quando eu me perco em suas memórias Quando eu me perco em suas memórias Vejo o espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos me pegando o tempo Pra mim não acabou Pra mim não acabou Enquirir em seu caminho Não acho que consumer Umaoa Para mim não E quando penso no que vivemos Nós vamos Sosososososososososososososososososos nosso